O Nassica construiu um refugio. Para-lhe os gatitos caia geros que alimentava. E a zipo de herança soportara o frio e o invierno. Pouco a pouco um gatito foi tomando confiança. E indo e vinhendo deu refugio. Mientras la humana seguia cuidandolos com mucho amor. Pronto, outro gatito apareceu em la escena. Vou vinhendo em repetidas ocasiões para ver que é o lugar foeira seguro. Por la razón más linda de todas. Ievo a sua pequena e hermosa familia ao refugio. Para alimentá-los e mantenê-los calentitos. Concha de sua madre. Es una familia hermosa. No cabe duda que los pequeños actos desinteresados. Há cem grandes campeos e pueden salvar vidas. Há cemables, empanizagens, Richtung川 내년 couple de meters. São alibas e mortos e pen безопасias. Vejaunas e realmente dolorando e correctingenkilas em ficção o propósitoskiilas. Adeid anosam o diferente. Aplaução e malo com помощью da minha mente. Obrigado.